Olá, amiguinhos! Vocês já se perguntaram o que acontece quando um rato do campo decide visitar a cidade grande? O que você acha que vai acontecer? Venha com a gente descobrir nessa emocionante e divertida aventura. Que comece a história! O rato do campo e o rato da cidade. Em um campo verdejante, vivia um rato do campo feliz e contente. Sua casa era um buraco aconchegante sob um velho carvalho e sua despensa transbordava de grãos frescos e nozes saborosas. Ah, que vida boa no campo! Comida farta, ar puro e liberdade para andar por aí. Um dia ele recebeu uma visita inesperada. O rato da cidade, seu primo elegante e acostumado com a agitação da vida urbana. Primo, que bom te ver! Entre, entre! Preparei um almoço especial para você! Obrigado pelo convite, primo. Mas diga-me, o que vamos comer? O rato do campo, com orgulho, serviu à mesa uma sopa fumegante de grãos feita com os melhores ingredientes que o campo podia oferecer. Era uma comida simples, mas muito saborosa. Hum, bom, primo. A sua comida é rústica, digamos assim. Na cidade, estamos acostumados a sabores mais requintados e pratos mais elaborados. Sentindo-se superior por causa da vida urbana, o rato da cidade fez um convite ao primo, mas com um tom arrogante e esnobe. Primo, que tal você me fazer uma visita na cidade? Lá você poderá experimentar comidas deliciosas todos os dias, sem precisar se preocupar em procurá-las. E é até a cidade? Mas lá há perigos e ar poluído. Acho que não vou gostar, não. Ora, primo, você está enganado. Na cidade temos mansões cheias de comida farta, queijos importados e tortas de chocolate que você nunca viu igual. Vencido pela curiosidade, o rato do campo decidiu aceitar o convite do primo. Ele se despediu de sua casa aconchegante no campo e embarcou em uma jornada para a cidade grande. Ao chegar na cidade, o rato do campo ficou maravilhado com as luzes brilhantes e os prédios altos. Uau, que cidade incrível! Aqui tem de tudo! O rato do campo e o rato da cidade chegaram à casa do primo. A mesa estava posta com um banquete de tirar o fôlego. Queijos cremosos, frutas suculentas, tortas de chocolate e outros pratos deliciosos. Que delícia! Nunca vi tantas comidas gostosas em toda a minha vida. Preparei tudo com muito carinho para você, primo. Experimente à vontade. Antes que o rato do campo pudesse experimentar as comidas, um gatão enorme apareceu no meio da sala, pronto para atacar os dois ratinhos. Socorro, primo! Um monstro! Corra, primo! Corra rápido! Venha por aqui comigo! Os dois ratinhos correram pela casa, desesperados para escapar do gatão faminto. Eles conseguiram se esconder atrás do sofá. Eu sabia que a cidade era perigosa! Calma, primo! Vamos encontrar um jeito de sair daqui! Por sorte, os dois ratinhos encontraram uma janela aberta e conseguiram escapar da casa do primo da cidade. Olha, primo! Nunca mais volto para essa cidade! Eu também não, primo! A vida no campo é muito mais tranquila e segura. Vou embora daqui e morar com você. Rato do campo e o rato da cidade voltaram para o campo verdejante, mais felizes do que nunca por estarem em segurança. Eles aprenderam uma lição valiosa sobre a importância de valorizar as coisas mais simples da vida. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.